Eu vi que vocês fizeram um show recentemente lá no Cauim, muita gente está falando muito bem e foi daí que pintou essa oportunidade do Calçadão procurar você pra gente poder conversar um pouco, né? Conta um pouco da sua história aí, eu sei que você aqui é morador do Simeone e a sua banda é uma banda de rock, conta um pouquinho dessa pegada aí. Gente, primeiro, obrigado a vocês três, a galera que acompanha o blog Calçadão estarem aqui assistindo a gente, isso aqui a gente está gravando o Véspera de Feriado de Ribeirão Preto Então é um prazer enorme receber vocês aqui na minha casa, estamos no Simeone Adelino Simeone, bairro aqui da Zona Norte, Ribeirão Preto Bom, eu estou há 20 anos já nessa caminhada com banda, com cultura, com arte em Ribeirão e a Sida já está completando quase 16 anos, em junho é o nosso aniversário São as minhas perdições, né? Berimbau, Atabaque, Alfaia, né? Que é o cantor de Maracatu, AB, também instrumento incorporado São 15 anos de Sida e a gente tem feito muito show comemorativo nesse sentido Junho é um momento muito especial, que é de fato o nosso aniversário E a gente vai encerrar nessa turnê de divulgação Um momento especial para a gente que é tocar no Sesc A gente que passou, já tocamos em todo tipo de lugar Já tocamos em terreiro de umbanda A gente já tocou na escola da família, nem sei se existe mais isso A gente já tocou na feira do livro Nos diversos bares e cervejarias de Ribeirão Preto No interior de São Paulo, de forma geral, assim Casa de shows, pubs, boteco A gente já passou por muitos lugares E vai ser muito legal, assim Começar uma nova etapa na Sida Que vai ser esse show no Sesc Que é um lugar que eu tenho muito carinho É um lugar que eu sempre sonhei, assim Em fazer um som E o nome Sida, ele é um nome especial Tem uma história especial por trás disso, né? Tem Sida, ela é minha mãe Falecida mãe E eu tenho muito carinho E eu, né, sempre pensei, né Na Sida Antigamente a gente chamava Start Day E chegou um momento que eu considerei importante mudar o nome Porque ele não estava mais representando a diversidade Que eu queria para a banda A gente não tinha Eu me sentia conectado com as minhas origens, né? Minha periferia Com a característica popular que eu queria trazer para a banda E aí eu fiz uma pausa Aconteceram muitas coisas ali na minha vida Minha mãe faleceu Eu me sentia desconexo, assim, da minha arte Principalmente por esse nome Pela falta de um novo conceito artístico, visual da banda E aí nessa pausa Eu fiz uma pesquisa muito ampla ali de nomes E toda hora ia verificar Já existia uma banda Eu, de repente, parava pra pensar não era adequado E aí eu fui encontrar o nome da banda No lugar que já estava aqui em casa Que era o nome da minha mãe, né? Sida Coloquei com 2D, né? De dado Pra diferenciar dos nomes que já existem, né? Se eu colocasse Sida Se eu jogaria na internet Ia ter uma infinidade de Sida Então existe essa necessidade de diferenciar E de... Eu quis trazer um caráter Eu sou um bandista, né? Tenho minhas filosofias de vidas E aí eu pensei em agregar 2D De dado No sentido de... Assim, a tipografia Ela parece uma... O D parece uma mulher Embarregada, né? Grávida Então ele tem essa característica De fazer uma homenagem pras mães, né? Pra mulher 2, né? No sentido de ancestralidade ali As duas mulheres próximas E a parecida É um nome bastante comum no Brasil Também é a padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida Então pra mim fez todo sentido Fazer essa mudança de nome A gente tava trocando ideias A gente começou a gravar Sobre a questão do som Do rock'n'roll E da periferia Como é que o Sida se encaixa Com uma banda de rock Na periferia A gente sabe que tem vários estigmas aí, né? Da periferia De músicas que são Geralmente colocadas como músicas da periferia Como é que o rock'n'roll encaixa? Como é que o Sida se encaixa aí? Certo Muito legal vocês Dar a oportunidade pra falar sobre isso O rock'n'roll Ele infelizmente Ele tem envelhecido De uma forma Diferente Assim dos outros estilos Você vê os outros estilos Serem abertos ao novo Receptivo A musicalidade A sociedade Ele traz aquele impacto Da sociedade Pra sua música Pra sua melodia Pra sua letra E o rock'n'roll Ele tem sido Conservador nesse sentido E eu como um cara progressista Um cara que busca O novo, né? Sempre Trazendo assim Que na periferia Não existe só o que passa O que a mídia de massa coloca O que somos ali Na periferia existe Funk Que eu particularmente Eu adoro, né? Muitos rock'n'roll Não gostam Eu acho legal pra caramba Eu num churrasco ali Num evento Tem um funk Aqui em Ribeirão Preto Tem um trenzinho Eu adoro um funk Tá rolando um trenzinho ali Acho divertido pra caramba Acho que é o momento E assim como tem funk Que te faz refletir Contradizendo o que é colocado Que funk é só pra Entretenimento Sem muita reflexão Existe funk assim Assim como existe samba Sertanejo Nesse mesmo sentido E o rock Ele fica às vezes Fadado a A viver de um passado A viver de bandas Que às vezes Já não estão em atividades Ou que ficam Requentando suas músicas Que um dia Fizeram sucesso Então eu peço Com a Cida Com a nossa musicalidade De trazer Esse novo impacto Do rock Da música Que muitas vezes Acaba sendo esquecido Deixado de lado Então na periferia Existe rock Existe rap Existe funk Que a gente caminha lado a lado E você estava falando De uma música sua Da Cida Que tem a ver com Maracatu Chapéu do Sol Por exemplo Que você tocou É isso né Essa mistura Que você está falando Exatamente Inclusive Muito em breve A gente vai Lançar essa música Eu sou um cara Que transita no Maracatu Já tive uma história Na percussão A capoeira angola Ela faz parte Da minha vida E Iremos lançar Madre Pérola Que é a música Nova da Cida Que é uma homenagem Para minha afinada mãe É uma música Que eu tive Oportunidade De ter escrito Minha mãe ainda Em vida Mas eu fiz Com uma característica Póstuma Da letra ali Mas assim Para mim Era importante De mostrar para ela Que eu acredito muito Que homenagem A gente faz em vida Então eu mostrei Olha mãe Essa aqui é a música Que eu fiz em homenagem Para você Ela adorou E eu tenho certeza Que você Que está assistindo Vai adorar Essa música Então aguardo você 25 de julho No Sesc Para acompanhar A Cida Lançando Madre Pérola Lançando Madre Pérola